Bom dia, Cici Monteiro, muito bem, estamos aqui de viagem e faz tempo que a gente não aparece, mas a gente está com muita saudade do programa e hoje nós estamos aqui no Rio de Janeiro. Ai, Cassiarelli, nós estamos aqui em Laranjeiras e até os gringos vieram, olha. É, está pensando o que, Cici? Eu gostaria de mandar um beijo para todo mundo aqui do programa, para o Renato, para o Urbem, para todo mundo que está aí. Vem para o Rio de Janeiro e você também. Estamos aqui nas Laranjeiras e aqui em Ipanema. Venha que o programa aqui é muito bom. Bom espetáculo para vocês aí, um bom show e até a próxima que nós estaremos lá. Uhul! Tchau, Cici Monteiro, estamos aqui no Rio de Janeiro. Uhul! A Simone está ali filmando, o César e o Celso está aqui e estamos aí. Uhul! Ah, nós vamos assistir o Homem-Aranha qualquer dia. Vamos com a gente, Cici? Chama o deputado, quer dizer, o senador. Beijo para todo mundo. Meu amor, Cici Monteiro.